Música Eu estou hoje, na verdade, revisitando a nossa história e mantendo viva uma tradição que acompanhava o meu avô Tancredo e me acompanhou em todas as minhas eleições até aqui A fé e a tradição dos mineiros inspiraram Aécio Neves a dar os primeiros passos da campanha Presidência da República em Minas pelo Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté Eu tenho certeza que em todos esses momentos o olhar na nossa padroeira e as bênçãos que tenho certeza hoje aqui vim buscar me acompanharão para que nós possamos chegar vitoriosos ao final dessa caminhada e permitindo aos brasileiros o reencontro com o governo eficiente, digno e que possa nos permitir voltar a ter esperança Aécio conversou com as pessoas e assistiu a missa ao lado de candidatos e amigos Aécio, quando aqui entrou, eu disse para ele Como está tão mais jovem Jovem Como tantos de nós Viemos aqui Para buscar na palavra de Deus Essa força Que nos conduz e nos orienta Ele disse há pouco Eu vim aqui hoje Para rezar a vida Com o querido, saudoso e amado Avô E grande Deus Um momento de reflexão Eu me lembrava e lembrava intensamente Primeira vez que vim aqui Em Pimenta também se lembrava disso É com o doutor Tancreda em 1982 Quando ele iniciava uma caminhada cheia de obstáculos Com um cenário de incertezas enormes pela frente E ele sempre buscou aqui uma inspiração Na força da fé Coragem para enfrentar os caminhos que enfrentou até aqui Isso me acompanha todos os anos Eu faço questão de agora No momento em que essa caminhada se inicia efetivamente Que eu possa estar aqui Colocando os olhos dos homens públicos honrados de Minas Gerais E obviamente com muita fé Pedindo a nossa padroeira Muita coragem Muita serenidade Para enfrentar os obstáculos que serão colocados à nossa frente Muita serenidade 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 Obrigado.